Olha um táxi ali! Táxi? Isso! Opa! Bom dia, amigo! Ah! Eita! O cara tá de mau humor, né? Vamos pro aeroporto, tá bom? É, tá puxado o trânsito hoje, hein? Sai da frente! Que que foi? Tá encarando o que aí? Sai da frente, rapaz! Você tá maluco? Você me fechou? Ah! Cara doido! Tchau doido! Meu Deus do céu! Esse cara é maluco! Eu não aguento ir com ele até o aeroporto, não! Amigo, por favor! Eu mudei de ideia! Tá muito trânsito! Pode me deixar naquele posto ali, por favor! Que que é isso, rapaz? Que cara estressado! Vou tentar pegar outro táxi aqui! Ali, ó! Aquele senhor não parece... Pelo menos que tem uma cara simpática! Táxi! Ô, amigo! Bom dia! Bom dia, filho! A paz de Cristo! O clima aqui é outro, hein? Graças a Deus! Até o aeroporto, por favor! Claro, filho! Tá um pouquinho de trânsito, mas é só ter um pouquinho de paciência que a gente chega lá! Tudo bem! Isso aí de casa mais cedo, pra gente não ter pressa mesmo! Nossa, amigo! Cuidado! Esse outro carro aí te fechou! Ainda por cima saiu te xingando, rapaz! Tinho guardeiro! Tinho guardeiro! Tudo bem, filho! Tudo bem! Mas eu entendo! Esse cara fechou o senhor! Quase bateu no teu carro e o senhor ainda assinou pra ele! E deu um sorriso! Sabe, filho, muitas pessoas são como caminhões de lixo! Elas correm cheias de lixo por aí! Cheias de frustração, de raiva, de decepção! E à medida que o lixo se acumula, elas precisam de um lugar pra despejá-lo! Às vezes, despejam sobre você! Eu não levo nada pro lado pessoal! Apenas sorrio, aceno, faço moração por essas pessoas e sigo em frente! E eu não deixo o lixo dos outros me contaminar! E nem o espalho pra outras pessoas que estão perto de mim, filho! Puxa, senhor! Mas que lição de vida é essa, hein? Olha, filho, pra mim essa é a maneira certa de viver! A vida é muito curta! Pra gente acordar de manhã, todo dia com arrependimento! Então, eu amo as pessoas que me tratam bem! E perdoa aqueles que não fazem isso! Sabe, nem sempre somos responsáveis por tudo o que nos acontece! Mas somos responsáveis pela forma que a gente reage a tudo! Puxa vida! Pronto! Chegamos! Nossa! Eu fiquei aqui entretido com a conversa do senhor e nem vi o tempo passar! Puxa vida! Tá aqui o seu dinheiro! Pô, filho, obrigado! Não, eu que... eu que agradeço, senhor! Olha! A vida, meu filho, é 10% do que acontece com você! E 90% como você reage a tudo! Você é um vencedor, filho! Continue fazendo a coisa certa! E não deixe que ninguém jogue o lixo deles em cima de você! Caramba, hein? Deus é tremendo! Coloca sempre a pessoa certa na hora certa pra falar as palavras exatas pra gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!